Esse peixão, na derrapada, ganha esse pipa aqui, começando pelo Luan. Tem que rasgar inteiro. Ah, tá inteiro, tá inteiro, tá inteiro. Rasgou, rasgou! Ele tá freirando. O que tá acontecendo aí? O bagulho ficou dentro da roda, mano. Rasgou não, rasgou não, tá chegando aí. O bagulho ficou dentro da roda. Rasgou, já era. Ganhou o freio, tá feito completo. O cara freia com o pé. Vai ser em freio, vai. O cara freia com o pé, ai. Vai ser em freio, tá bom? Completo. Não, dá um grau aí com a preta favorita. Com a preta? Com a preta nova, a bike nova do Lazeira. Toma, toma. Toma, tá? Ai, agora...